Se inscreva no canal e clique no sininho Olá e a paz do Senhor! Tudo bem? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer um creme, né? E vou, aqui já tenho um litro de leite E vou colocar uma colher de margarina Para derreter junto enquanto o leite ferve, né? A manteiga já está derretida, né? O leite está quase fervendo, está quase subindo E agora eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado Esta caixinha, ela contém 395 gramas Aqui neste copo Eu tenho quase 3 colheres de sopa de amido de milho Em 100 ml de água E vou colocar aqui junto com o leite E agora eu vou ficar aqui misturando, mexendo Sem parar Para que não venha encaroçar Para que não venha fazer pedacinhos Tem que mexer sem parar, viu? Vou acrescentar mais um pouco De amido de milho Diluído Em pouca água Eu quero esse creme mais grosso Agora sim Agora ele está engrossando Aqui você pode usar a sua imaginação Você pode colocar coco ralado Pode colocar achocolatado Ou chocolate em pó, né? Vai depender Não é verdade? Outra coisa também que ficaria gostoso É amendoim moído E torrado Ficaria muito bom Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela tua presença E pelo teu joinha Tchau 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 Abertura